José, humilde artesão, Trabalhaste noite e dia Para não faltar o pão Para não faltar o pão No lar da Virgem Maria E não falte em nossa vida Este pão que vem do céu Mas cresceu com a comida Que o teu trabalho lhe dê Vem ajudar-nos, José Ensina-nos outra vez A receber com mais fé O pão que Jesus se fez José, humilde artesão, Trabalhaste noite e dia Para não faltar o pão Para não faltar o pão No lar da Virgem Maria Que não falte em nossa vida Este pão que vem do céu Mas cresceu com a comida Que o teu trabalho lhe deu Este Jesus, tão criança Te deu razão pra viver Dá-nos crescer na esperança Por este pão aqui tem José, humilde artesão José, humilde artesão Trabalhaste noite e dia Para não faltar o pão Para não faltar o pão Para não faltar o pão Este pão que vem do céu Este pão que vem do céu Mas cresceu com a comida Que o teu trabalho lhe deu Bem mais que tudo Bem mais que tudo A José, ensina-nos a amar Quem cresceu em Nazaré E é pão agora no altar José, humilde artesão Trabalhaste noite e dia Para não faltar o pão Para não faltar o pão No lar da Virgem Maria Que não falte em nossa vida Este pão que vem do céu Este pão que vem do céu Mas cresceu com a comida E o teu trabalho lhe deu Mostra o segredo da missa Que ter nas mãos Este pão é construir a justiça E promover todo irmão José, humilde artesão José, humilde artesão Trabalhaste noite e dia Para que pareça No lar da Virgem Maria Que não falte em nossa vida Este pão que vem do céu Mas cresceu com a comida Que o Teu trabalho lhe deu Mas cresceu com a comida